A CIDADE NO BRASIL 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 Cabo Luiz Alberto, boa noite Boa noite Cabo, estamos aqui na rua Tapuias Aqui na região do Alvarana, no Jardim Tropeiros 1 Onde um rapaz foi vítima de espalha de fogo Onde foi atingido esse rapaz aí? Não, ele supostamente tava vindo De uma região aí, foi buscar uns cavalos No mato e, segundo ele Uma pessoa o abordou Tentou dar o tiro e ele pôs a mão E levou um tiro aqui, uma roupa Na palma da mão e o projétil ficou alojado Na mão dele Não chegou a transfixiar? Não, tá alojado e provou umas possíveis fraturas Nos dedos ali, nas falanges Qual que é a idade desse rapaz? 30 anos Então ele não sabia E também não conhece o avessor, né? Não conhece quem atirou e não sabe Como que aconteceu Ele falou que a pessoa só abordou ele E deu o tiro Quero agradecer a participação e Ótima continuidade de trabalho Obrigado 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 Rápido